Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva com ministros após a reunião de representantes do ConiSul sobre segurança nas fronteiras. Nós estamos vendo aí os ministros da Defesa, Raul Jungmann, José Serra das Relações Exteriores, Alexandre de Moraes da Justiça, que participaram há pouco da reunião sobre segurança nas fronteiras. Vamos acompanhar a entrevista coletiva, então. Nós acabamos de concluir uma reunião muito importante que foi convocada, organizada pelo Brasil, pelo governo brasileiro, sobre segurança nas fronteiras com os países do ConiSul, da América do Sul, ou seja, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil. Na nossa perspectiva, o crime é cada vez mais transnacional. Me refiro a crime como tráfico de drogas, como tráfico até de pessoas, como contrabando de mercadorias, como contrabando de armas. São fenômenos que estão associados às nossas fronteiras. E o enfrentamento desse crime que é organizado precisa ser feito de maneira transnacional também. Essa é a nossa perspectiva. Por isso fizemos esta reunião, que teve a participação de ministros ou vice-ministros de relações exteriores, de defesa, de segurança dos diferentes países. A reunião foi muito produtiva e, acima de tudo, o que ela mostrou foi um desejo claro de todos de cooperar nesse enfrentamento. Até porque o crime de fronteira envolve delinquentes dos dois países. Se tem problema na fronteira com o Paraguai, se envolve o Paraguai, se envolve os brasileiros. Temos que ter isso muito claro. De forma que houve aí um espírito, que eu diria, muito sadio, de cooperação, de crescente integração. Então, eu vou pedir que os meus colegas do Ministério, da Defesa, da Justiça, de informações do GCI, que é o Gabinete de Informações e Segurança Institucional, que se manifestem sobre áreas específicas e comentários específicos. Voltarei em seguida. Obrigado. Bem, boa tarde. Como o ministro Serra disse, eu diria que foi uma reunião inédita com um ponto muito específico, a criminalidade transnacional entre os países do Coniçu, Argentina, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile. A ideia é estabelecer mecanismos específicos de atuação prática para que nós possamos, de uma forma conjunta, atuar principalmente contra o narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de pessoas e contrabando. E, consequentemente, o que gera o crime reflexo, os homicídios. Eu cheguei a citar e digo aqui a importância desse combate transnacional. A América Latina, ela engloba 8% da população mundial e nós temos mais de 30% dos homicídios. E essa violência, ela está intimamente ligada ao narcotráfico, principalmente, 10, 15 anos para cá, a ligação do narcotráfico com os traficantes de armas, de armas pesadas, de fuzis, principalmente. Então, é o momento que nós tivemos, um momento importantíssimo, para que possamos, a partir de agora, trabalhar mais proximamente em três eixos principais. O primeiro eixo, inteligência e informação, a troca de informações, a troca de experiências policiais entre esses países. Nós até oferecemos, o Brasil ofereceu, é o que nós já estamos usando internamente, é o legado dos Jogos Olímpicos, nós oferecemos externamente. Ou seja, é o Centro de Cooperação Policial Internacional, que nós inauguramos em agosto para os Jogos Olímpicos, e naquele momento, tanto aqui a sede principal em Brasília, quanto no Rio de Janeiro, nós chegamos a ter a inteligência de 56 países, com mais de 220 policiais desses 56 países, nós vamos aproveitar esse Centro de Cooperação Policial Internacional, agora para os países do Cone Sul. Depois, podemos até estender para todos os países da América do Sul e América Latina. Um segundo ponto importante, a cooperação em operações policiais. Nós já temos tratados bilaterais ou tratados multilaterais com todos esses países, que já permitem operações policiais muito mais rápidas, operações policiais em conjunto, operações policiais nas fronteiras, e não só nas fronteiras, também no local produtor de drogas, nos locais onde as armas, as rotas onde as armas vêm. Essa cooperação policial passa por protocolos assinados pelas polícias dos dois países, para se ter uma ideia, há acordos desde 2006 que ainda não foram regulamentados por esses protocolos e nós vamos, a partir de agora, regulamentar para operações. Já demos hoje o primeiro passo, foi assinado um protocolo de cooperação policial entre a Polícia Federal e as polícias da Bolívia. Assinei juntamente com o ministro de governo da Bolívia, para que nós possamos já começar a trabalhar nos locais onde há esses crimes transacionais, tanto no Brasil quanto na Bolívia. E o terceiro ponto importante, além da informação, inteligência, além das operações policiais em conjunto, é a lavagem do dinheiro. Nós sugerimos aqui, o Brasil sugeriu que fosse criada uma rede de laboratórios de lavagem de dinheiro, como nós criamos aqui internamente, já em todas as superintendências da Polícia Federal, nos ministérios públicos que também têm o laboratório para lavagem de dinheiro e com isso nós podemos criar uma rede de informações para seguir o dinheiro. Obviamente, à medida em que nós consigamos seguir o dinheiro, aprender o dinheiro, retirar o dinheiro do narcotráfico, do tráfico de armas, do contrabando, nós vamos sufocar essa criminalidade transacional que depende muito do giro do dinheiro. São três pontos, os três eixos principais dessa reunião que foi organizada pelo ministro José Serra, é importantíssima para que nós possamos, até o final do ano, assinar novos protocolos de cooperação policial e de investigação, já para 2017, termos uma nova forma de combate ao crime transnacional. General Tchegóia. Boa tarde a todos. Como chefe de GSI, eu apresentei um rápido, um breve diagnóstico da situação da criminalidade transnacional ou transfronteiriça na perspectiva brasileira e nas nossas fronteiras, listando os crimes mais comuns, mais movimentam recursos e mais vidas nos cobram, narcotráfico, tráfico de armas, de pessoas, contrabando, lavagem de dinheiro. E foi também sugerida, foi reforçada a necessidade de agilidade das estruturas de inteligência dos países lindeiros e do Chile no Cone Sul. A necessidade que temos de tentar nos aproximar da agilidade que tem o crime na sua estrutura, no seu modus operandi. Não está submetido a leis, não está submetido a regras internacionais, tampouco a fiscalizações, mas é importante que nós, a aproximação, o encurtamento da cadeia de comunicação na área de inteligência entre todos esses países, facilite o fluxo das informações necessárias, possamos compartilhar bancos de dados e outros no nível da inteligência, para que aí, de alguma forma, possamos atenuar a nossa debilidade, não a debilidade, mas a nossa pouco agilidade comparada com o crime organizado. Que é natural que seja assim, porque estamos submetidos como é necessário à lei e trabalhamos no regime do Estado Democrático e Direito. Foram deixadas três sugestões objetivas, iniciais, preliminares. O primeiro deles, o intercâmbio de oficiais de ligação de inteligência. O primeiro acordo, nesse sentido, já foi assinado com o Paraguai. Na Argentina, nós já temos a Adido de Inteligência e hoje assinamos um memorando de inteligência com o Paraguai para esse intercâmbio. O Paraguai solicitou também que o nosso apoio, nossa assistência na estruturação do seu serviço de inteligência, o que esse memorando de entendimento vai permitir. É importante que tenhamos, que levemos também as soluções simplificadas para o terreno, para aqueles que estão em contato rotineiro com o crime organizado lá nas fronteiras. E permitir que os nossos profissionais de inteligência de ambos os lados da fronteira tenham conversas, intercâmbios simples, como é possível ter, mais frequentes, rotineiras e que nos levem a compartilhar informações tão necessárias para o combate à criminalidade. E, por fim, o estabelecimento com os meios de comunicação já existentes de uma rede de comunicações que ajude a encurtar essa distância, particularmente encurtar os tempos de reação que os órgãos de segurança necessitam para trabalhar. Uma reunião extremamente positiva, num ambiente extremamente positivo e propositivo, inédita, em que todos os países concordaram na necessidade da coordenação, da integração, da cooperação e, principalmente, da implementação das medidas, algumas delas já referidas pelo ministro Alexandre Moraes. Obrigado. Ministro Jungmann. Obrigado, ministro Serra. O primeiro ponto a ressaltar é que apenas as Forças Armadas do Brasil têm competência legal para atuar preventivamente e repressivamente na fronteira, na faixa de fronteira, que é de 150 quilômetros. Então, essa singularidade, nós gostaríamos que ela deixasse de selo, ou seja, de que a possibilidade da atuação das Forças Armadas de modo preventivo e repressivo pudesse também ser estendida aos demais países, evidentemente que observando a soberania e o interesse de cada um. Em segundo lugar, nós estamos reformulando a Operação Ágata. Informamos aos nossos parceiros que nós vamos fazer... Explica o que é a Operação Ágata. A Operação Ágata é uma operação voltada para reduzir, atacar os crimes transfronteiriços e ambientais, porque o Exército Brasileiro compete a função de polícia na fronteira, tanto para crimes transfronteiriços como para crimes ambientais. Nós fazíamos a Operação Ágata, uma operação gigante, que era realizada uma vez por ano, mas isso a tornava previsível. Então, no futuro, a Operação Ágata será surpresa, será de pequena duração, será muito apoiada em termos de inteligência e ela vai ser cada vez mais imprevisível, não permitindo que, durante aquele período da sua ocorrência e logo após a bandidagem, a criminalidade, ela pudesse achar que aquilo estava encerrado. Não, ela vai se estender ao longo do período muito mais comprido, muito maior e ela vai ser muito mais em termos de surpresa e, obviamente, articulando com polícia federal, rodoviária e do outro lado, e muito mais, receita e assim por diante. A terceira observação é que o governo brasileiro, através do Ministério da Defesa, decidiu empregar a tecnologia israelense de satélites de baixa altitude. Nós vamos passar a usar satélite de baixa altitude, que vai ser utilizado pela defesa, pela polícia federal, pela polícia rodoviária federal, pelo IBAMA e assim por diante. Esse satélite de baixa altitude empregado na fronteira será uma grande ferramenta de trabalho, na medida que ele tem uma resolução de até 50 centímetros. Além disso, nós colocamos à disposição para compartilhar com os nossos parceiros do Cone Sul o sistema integrado de monitoramento de fronteiras, que inclui radares, que inclui sinalização, que inclui vantes, o uso de vantes. Inclusive, nós estamos fechando o acordo com países com os quais nós temos fronteira no Cone Sul para o compartilhamento de informações a partir de vantes e, obviamente, da inteligência militar. Nosso propósito, inclusive, é de apoiar o grupo informal que o ministro Serra propôs e que foi aceito pelos demais participantes, sobretudo levando informações em termos de inteligência. E, por fim, para nós é extremamente importante um cadastro de aeronaves. No nosso âmbito de controle do espaço aéreo, as aeronaves irregulares ou aeronaves que não são devidamente registradas, elas são um dos fatores, um dos vetores mais difíceis de serem controlados, porque também existe uma grande quantidade de aeroportos clandestinos. Então, aeroportos clandestinos, mas aeronaves que são identificadas através do radar, através do sistema de controle aéreo, mas que não se sabe quem são ou de quem são ou como são, efetivamente elas representam um risco e um perigo adicional, além de a gente saber que boa parte do crime transfronteiriço, sobretudo em termos de drogas, contrabando de armas, eles tendem a passar pela via aérea. E, por último, o tratado de comércio de armas. O tratado de comércio de armas já está em vigor com todos esses países, mas é fundamental para o controle das armas que chegam nas nossas cidades e regiões metropolitanas que seja observado esse tratado voltado para o comércio de armas. E nós, então, esperamos com esse país construir um grupo de trabalho voltado especificamente para a implementação do tratado de comércio de armas e também dos acordos do Mercosul. O Mercosul já tem acordos, por exemplo, que implementados possibilitariam que a perseguição a um bandido, a um criminoso, a uma quadrilha, não se detivesse na fronteira, mas devidamente avisado ao outro parceiro do Mercosul, essa perseguição pudesse acontecer nesse país e, obviamente, também dentro do próprio Brasil. Esses são acordos que precisam ser implementados e a tradução, a síntese desse encontro, que foi realmente muito importante e cabe aqui, sobretudo, o papel desempenhado pelo ministro da Relação Exteriores, José Serra, nesse acontecimento, dizer o seguinte, fronteira não é barreira. Fronteira não pode nem deve ser barreira para o combate ao crime transnacional. Queria registrar aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores. Digo nosso porque também é o senador, Aloysio Nunes. Bem, eu creio que o resumo feito pelos ministros é bastante representativo sobre o que aconteceu na reunião. E se alguma coisa nova nos ocorreu no processo de preparação para essa reunião é que é fundamental a participação de todas as esferas do poder nessa empreitada. Nós precisamos ter isso em mente ao retomar as atividades da Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras. E hoje, o presidente Temer, na abertura da reunião, assinou o decreto que regulamenta, e institui, na verdade, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, organizando a atuação das unidades da administração federal para sua execução. Esse é um decreto extremamente importante, não porque cria algum organismo extra, não, pela articulação que impõe e promove dos diferentes órgãos do Estado nessa batalha. É uma batalha dramática, não vou aqui me alongar nos números, mas vale citar que o Brasil teve, no ano passado, quase 60 mil homicídios, 60 mil mortes violentas, como dizem na linguagem da Polícia Federal, mortes violentas intencionais. Para colocar esses números em perspectiva, basta lembrar que se morre mais no Brasil de morte violenta do que em regiões do mundo, algumas outras regiões do mundo, onde há conflito armado, para que se tenha uma ideia dessa verdadeira guerra que é promovida pelo crime organizado. Por outro lado, em matéria de drogas, nós somos, talvez, o segundo país mais consumidor de cocaína do mundo, apesar de não produzi-la, ela entra pelas fronteiras. Mas eu volto àquele ponto, não é um problema só do país que produz, do país por onde a droga passa, é também nosso, dos dois lados. E só hoje, com os cinco países do Cone Sul, nós constatamos que temos entre 4 e 5 mil quilômetros de fronteiras, vocês podem imaginar, o Alexandre costuma dizer, fazer cálculo, não que ele reivindique. O Cone Sul são 7 mil. Hein? O Cone Sul são 7 mil. É, ele me corrige dizendo que são 7 mil. De toda maneira, como caído, com o quinquagésimo ou do septuagésimo andar. E o ministro Alexandre costuma reivindicar que tem uma Polícia Federal dando uma mão para o outro, cobrindo toda a fronteira. Estou brincando, mas mostra bem o absurdo ou a dificuldade que tem para se controlar essas regiões. E fronteira passou a ser sinônimo de crime, hoje. Nós temos que eliminar isso. Fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras não vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial. Mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para tornar a ocupação mais civilizada, mais decente. Queria também repetir o que disse no início. A reunião de hoje mostrou o engajamento não só do Brasil, mas dos nossos vizinhos. Esse é um dado auspicioso e mostrou a maturidade do nosso relacionamento. Na prática, nós demos tratamento positivo a uma agenda predominantemente negativa. E eu creio que, a partir de agora, a nossa ação de cooperação vai se acelerar por grupos informais e pela ação direta também de cada uma das entidades do governo federal com seus congêneres nos outros países. Portanto, temos esperança de que a luta de combate ao crime transfronteriço se desenvolva também numa perspectiva transfronteriça. Ou seja, crime organizado é internacional, nós temos que ter um enfrentamento internacional. Isso vai acontecer cada vez mais. Mas, creio que já dissemos o que era necessário sobre a reunião, tem uma declaração que foi aprovada, que já deve ter sido distribuída para a imprensa. Foi aprovada em espanhol e em português. Aliás, uma das medidas que estão sendo propostas é de que, em boa parte da burocracia necessária para a proteção das fronteiras, possa se fazer em espanhol ou em português sem exigir necessariamente uma tradução juramentada, que é uma simplificação bastante boa. Obrigado. E o Alexandre estão disponíveis para falar individualmente também. Eu tenho reunião agora bilateral com o Paraguai e vou ter que ir voando. Nós acompanhamos aí ao vivo a coletiva de imprensa após a reunião ministerial do ConiSul sobre segurança nas fronteiras. Falaram com os jornalistas, os ministros da Defesa, Raul Jungmann, das Relações Exteriores, José Serra, da Justiça, Alexandre de Moraes e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Sérgio Etigoen. Eles explicaram as medidas apresentadas durante a reunião para aumentar a segurança e o combate aos crimes nas regiões de fronteira. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.